Filho Filho, eu te vi no quarto escuro Chorando Estava caído e derrotado Mas te digo hoje Vai ficar fortificado Eu sei que está doendo Eu sei que estás cegando E até disse que eu te abandonei Mas te digo hoje Eu sou contigo Eu não te abandonei Te dou forças pra continuar E quando você menos esperar O teu milagre vai chegar Filho, eu sou o teu Deus É só confiar em mim E fazer como o Zaqueu Que teve atitude E veio a mim Filho, confia em mim Filho, eu sou o teu Deus É só confiar em mim E fazer como o Zaqueu Que teve atitude E veio a mim Filho, confia em mim E quando você te pede O seu milagre você vai contar Muitos vão dizer Como o que você conseguiu vencer Filho, toma atitude E começa a me adorar Filho, eu sou o teu Deus Que teve atitude E veio a mim Filho, confia em mim Eu sou o teu Deus Confia em mim Eu sou o teu Deus Aleluia Aleluia Fica firme Filho, eu te amo O meu amor é tão grande por ti Fecha a porta do seu quarto Eu sou contigo Eu te dou força Filho, eu te amo Filho, eu te amo